Quando conhecemos Tanji Arokamada, a primeira coisa que nos chama a atenção é a cicatriz que ele tem em seu rosto. Algo extremamente animativo, localizado na parte superior esquerda da testa do garoto. Inicialmente, tratamos como algo normal, parece apenas o fruto de um acidente. Mas as coisas ficam sinistras e mais profundas com o passar da história de Demon Slayer. Hoje, vamos investigar e desvendar tudo o que está por trás da marca na testa de Tanjiro. No início da história, entre os capítulos 1 e 10, a marca na testa de Tanjiro se parecia muito com uma cicatriz. Como se algo tivesse danificado sua pele naquele local específico. Mas após esse capítulo 10, as coisas ficam um pouquinho mais diferentes. A cicatriz se altera depois que Tanjiro fica entre aspas ferido pelo Oni das Mãos, ficando com sua testa enfaixada. Quando ele tira os curativos, a cicatriz já tinha um design diferente, parecendo muito mais com garras e ganhando um tom mais escuro e avermelhado. No capítulo 39, temos um vislumbre do rosto do pai de Tanjiro. E olhando com bastante calma, ele tinha uma cicatriz muito parecida com a primeira versão de seu filho. Seria outro acidente ou talvez coincidência. No capítulo 40, também observamos que desde muito pequenininho, Tanjiro já tinha uma cicatriz em seu rosto. O que significa que se houve um acidente, foi algo de sua infância. Começamos a ter algumas respostas no capítulo 81. Quando Tanjiro se recorda de uma carta feita por Shinjuro Rengoku para ele. Kamado-kan, você tem um poder que é mais incrível ainda. A respiração do sol. Os usuários escolhidos são assim como você. Eles têm uma marca de nascença vermelha na testa. E por isso, eu tenho certeza que você, antes do término da carta, Tanjiro interrompe seu pensamento. Desmentindo o Shinjuro. E dizendo que ele estava errado, aquilo não era uma marca de nascença. É uma cicatriz de queimadura de quanto eu protegi meu irmão, depois que derrubou um braseiro. Então, eu aumentei mais durante a seleção final. E foi assim que aconteceu. Mas eu ouvi que tinha uma leve marca de nascença na testa de meu pai. Eu sou diferente dele. Tenho certeza que eu não sou um dos usuários escolhidos. No capítulo 94, Tanjiro chega na reta final da batalha com Giltaro. Onde pela segunda vez, ele teria uma chance clara de cortar o pescoço do Oni. Na primeira tentativa, Tanjiro falhou miseravelmente. Mesmo com Giltaro tendo sido envenenado pelas glicíneas da kunai de Hinatsuro. Ou seja, estando enfraquecido. Merda, não consigo cortar, é muito duro. E ainda me falta força, o corpo dele deveria estar enfraquecido por causa do veneno. Na segunda tentativa, Tanjiro se aproveitou de uma abertura dada pela partitura de Uzui. Mas dessa vez, ele teria que finalizar o Giltaro em seu 100%. Sem nenhum tipo de nerf ou veneno. E assim que bate a espada, Tanjiro pensa consigo mesmo. Não posso usar a força do meu braço. Vou cortar ele usando toda a força do meu corpo. Use tudo desde a cabeça até a ponta dos pés. Esqueça toda a dor do seu corpo, pegue ele. Um golpe de corpo inteiro não vai ser suficiente. Consiga uma força 100 vezes maior. Nesse momento, a cicatriz de seu rosto muda por um instante, crescendo e ficando maior. Também perdendo aquele aspecto de cicatriz. E se parecendo muito mais com um símbolo demoníaco. Ou uma marca. E nesse instante, com um de seus dedos da mão direita quebrado. E seu braço esquerdo sem forças para segurar a katana. Tanjiro corta a cabeça da lua superior 6. E novamente vemos essa mudança na marca no capítulo 113. Quando o Tanjiro novamente tem sua cicatriz, assumindo grande parte do seu rosto. Em um instante, ele ataca os três clones do Rantengo que ele está voltando ao mesmo tempo. Sem que nem mesmo ele tivesse alguma reação. Sendo comparado a Iorichi na visão dos Onis. E no capítulo 114, ele novamente usa essa habilidade para enfrentar Sekido, Uroge e Karako. Ele também a usa no momento final para a finalização de Rantengo. Conseguindo exterminar o demônio que te pescoça extremamente duro. Com sua pura força bruta. E é a partir daqui que finalmente vamos entender um pouquinho mais do que realmente é essa cicatriz. Durante a reunião dos Pilares comandada por Amani Boyashiki, o Sashiras recebe uma notícia bombástica. Mitsuri Karoji e Muitiro Toki durante o arco da Vila dos Ferreiros. Foram capazes de aniquilar duas louças superiores de uma única vez. Sem terem nenhuma baixa. Isso aconteceu principalmente por causa do despertar de um poder chamado Marca do Caçador. Uma marca que parece um símbolo demoníaco. Que aparece no corpo do Caçador de Onis. E Muitiro apareceu nas bochechas. Já em Karoji apareceu acima do peito. Os requisitos para despertar a marca de acordo com o Muitiro foram os seguintes. Eu fiquei tão bravo que perdi totalmente o controle das minhas emoções. Eu acho que a minha frequência cardíaca passou dos 200 baiximentos por minuto. E o meu corpo começou a ficar muito quente. Eu acho que a temperatura do meu corpo passou dos 39 graus. De acordo com o Shinobu Kochi, não deveria ser possível alguém se mover nessas condições. Seria um risco para a própria vida. Muitiro diz que provavelmente é um teste de triagem entre morrer e viver. Essa seria a condição para despertar a marca. Mas essa parte da temperatura não é algo assim tão novo em Demon Slayer. No capítulo 78, durante a luta de Tanjiro e Daki. O jovem camada tem um pequeno flashback sobre a sua recuperação na mansão do boleta. Um segredo que ele guardou junto a Kiyo. Durante a recuperação, Tanjiro teve uma febre muito alta. Que não abaixava de forma alguma. De acordo com o Tanjiro. Para ser franco, quando eu tenho essa febre, na verdade estou bem. Posso usar as técnicas da dança do Deus Sol sucessivamente. Eu posso até ficar mais forte por causa dela. Talvez de forma inconsciente. Tanjiro entendeu que aquela febre. Era algo necessário para despertar seu verdadeiro potencial. Ou despertar da marca do caçador. Essa teoria também é usada por Gyomei Himejima. Em sua técnica de ações repetitivas. Explicada no capítulo 135. Ações repetitivas. É uma técnica que desperta os cinco sentidos. Gyene não podia usar respirações. Mas alcançava o foco total de outra forma. Ações repetitivas. Quando Himejima e Gyene as usam. Eles se lembram das memórias dolorosas e de raiva. Isso faz com que seus corações. Acelerem e a temperatura subam. Tanjiro e Gyene até chegaram a se questionar. Se não era algo assim tão parecido. Com o que é feito para despertar da marca. Mas ficaram completamente confusos. Ao ver que o próprio Gyene e Gyomei. Não tinham a marca ainda. Apesar de tudo. No capítulo 169. Vemos que Gyomei entendeu bem essa ideia. E sem esforço. De maneira completamente consciente. Ele conseguiu despertar a marca. E a manter ativa. Agora voltando para a reunião dos pilares. No pós-Vila dos Ferreiros. Amani e Buyashiki nos explica. Que eles receberam relatórios. Sobre as marcas de Muitiro e Mitsuri. Através dos corvos. E queriam entender melhor. Como elas funcionavam. Então entregou aos pilares. Algumas informações obscuras. Que eles conseguiram sobre esse poder sobrenatural no passado. Durante a Era Sengoku. Havia alguns espadachinhos da primeira respiração. Que estavam a um passo de derrotar Muzang e Putsuji. Todos tinham marcas que se pareciam com símbolos demoníacos. Amani também explica. Que pouquíssimas pessoas sabiam sobre isso. E elas não transmitiam esse conhecimento. Porque muitos caçadores no passado. Começaram a ficar muito atormentados pela marca não aparecer de modo algum. Ou seja. Para evitar que alguns caçadores se remoessem por dentro. Eles pararam de explicar sobre a marca. Ou pararam com a tradição de transmitir esse conceito para frente. E também não haviam registros em si sobre essa ideia. Já que como foi algo bem antigo. Não havia registros em pedra. Como por muitas vezes. Os caçadores já ficaram próximos da aniquilação completa. Em algum momento. A corrente de sucessão da marca foi completamente quebrada. Mas temos um pouco de informação sobre elas. Uma vez uma pessoa tem a marca. Ela começa a espalhar para as outras como se estivesse ressoando. E assim. A primeira pessoa que teve a marca não foi nenhum dos pilares aqui. Mas sim o Tanjiro Kamado. Ele foi o primeiro a ter a marca. Aqui entendemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro que não é qualquer um que tem a marca. E a Demon Corp passou grande parte da sua história sem ninguém com a marca em sua corporação. Segundo. A marca ressoa para todos que estão à volta da pessoa marcada. Ou seja. A partir do momento de ter um usuário marcado. Todos vão ser infectados pela marca. Como se fosse uma doença altamente infectosa. E por fim. Em terceiro lugar. Tanjiro obrigatoriamente teria que ter nascido com a marca. Já que durante sua vida inteira. Ele não teve contato com ninguém que teve a marca 100% despertada. Nem mesmo seu pai. Ou seja. Se ele não nasceu com ela. Não teria como ele adquirir. E também nos prova que a cicatriz. A deixou ao mesmo tempo oculta. E também em evidência durante o acidente. E o fato de existir essa imagem. Onde vemos Tanjiro. Kei. Nezuko e Tanjiro. Quando os dois últimos ainda eram crianças pequenas. É fácilmente explicável pelo fato de que Tanjiro. Não se lembra claramente do que aconteceu. Antes de ser ferido no acidente. Se tratando também de uma provável lembrança falsa do próprio Tanjiro. Ou um erro de animação. Já que essa imagem em si não é encontrada no mangá. E essa falha nas memórias do Tanjiro. É ainda mais reforçada pelo capítulo 134. Quando o próprio Tanjiro chama a marca e sua testa de marca de nascença. Essa que é a melhor afirmação aceita pela comunidade. Já que apenas duas gerações tiveram esse poder. A geração da era Taishou. E a geração da era Sengoku. Ambas com Tanjiro e Iorishi. Usuários da respiração do sol. E agora vamos entender um pouquinho melhor sobre Iorishi e a era Sengoku. Ou também a era de ouro. A era de ouro ou a era Sengoku. Era uma era onde a Demon Corp foi liderada em batalha por um homem chamado Iorishi Tsugikune. Ou o maior Demon Slayer da história. E o homem que também traumatizou o Muzanki Butsuji. O nascimento de Iorishi é nos explicado no capítulo 177. Onde nos dito. Na época em que nascemos. Gêmeos eram considerados má sorte. Pois causam conflitos e sucessão. Meu irmão Iorishi. Nasceu com uma marca horrível. Então meu pai ordenou que ele fosse de base. Iorishi foi o primeiro humano que temos consciência no mangá que nasceu com a marca do cançador de seu rosto. E diferente de Tanjiro e Tanjiro. Ele nasceu com a marca já despertada em seu estágio final. Por causa disso a força já era quase que sobre-humana para alguém de sua idade. Uma criança de 7 anos. Capaz de nocautear um espadachim experiente e um piscar de olhos. Causando grandes hematomas por todo o corpo do homem. Dez anos depois. Ele já estava na linha de frente da Demon Corp. Sendo o humano mais forte e vivo para enfrentar os Onis. Aos 25 anos de idade. Ele lutou com o rei dos demônios. A sua maior batalha. E o subjugou completamente. No período em que viveu como caçador. Iorishi espalhou a marca entre todos seus companheiros. Os mais fortes caçadores tiveram acesso a ele na época. Inclusive seu irmão. Michikatsu Tsugikune. E graças a isso. Os caçadores da Sengoku. Se tornaram a geração de ouro. E foram abençoados com o auge das habilidades físicas e sobrenaturais. Que seriam tratados como lendas por um longo período da história da organização. Entretanto. Todos que obtiveram a marca. Sofreram com a maldição dos 25 anos. Todos que chegaram nessa idade. Começaram a morrer um atrás do outro. Lembrando também que nessa época. Era muito difícil alguém ter uma vida longa. A própria mãe do Iorichi. A Akeno. Viveu apenas até os 24 anos. E seu pai. Um grande samurai. Até os 35 anos. Mas essa ainda assim. Era definitivamente a geração de ouro. Da Democorp. Que chegou a colocar até mesmo medo. Em Muzanku Butsuji. Chegando muito perto de eliminá-lo. Agora vamos falar um pouquinho da marca em si. E o seu poder total. Primeiramente. Eu quero desmentir uma fake. Que rola muito na comunidade de Kimetsu. Que é a fake news sobre. A marca consome a vida do caçador. Em troca de poder. Ou seja. Muitos lugares. Dizem que a marca do caçador. Troca os anos de vida que o caçador vai ter. Pelo poder dela. Mas não. Ela literalmente limita a vida do caçador. É apenas isso. Muitas pessoas acreditam. Que dependendo do quão longa seria a vida do caçador. Mais forte seria a marca. Mas isso. É absolutamente mentira. Todas as marcas são iguais. E possuem os mesmos boosts. Tirando aquelas pessoas. Que nasceram com a marca. Onde claramente. Percebemos um pequeno diferencial entre elas. Como a força e a velocidade bizarra. De Tanjuro. Iorite. E Tanjuro. Todos considerados grandes prodígios. A marca. Como vimos no arco do distrito. Aumenta em pelo menos 100 vezes. A força de um caçador. Escalando ele de uma pessoa normal. Para um outro nível. Um garoto pequeno. Como Muitiro. Se torna capaz de cortar algo duro. Como diamante. Um garoto com as mãos inutilizáveis. E com dedos quebrados. Se torna capaz de cortar algo. Dezenas de vezes mais duro. Que o aço. A velocidade de deslocamento. Se torna comparável a raios. Tornando até mesmo tiros. Algo literalmente lento. O poder da força. Principalmente. Ao despertar a marca. É algo bem interessante. Que abre vários caminhos para um caçador. Mas o principal. É a habilidade de criar lâminas vermelhas. As lâminas. São esquentadas com base. Na força do próprio usuário. Se tornando quentes. Ao ponto de tomar a cor vermelha. Ou a cor vermelha carmesim. Esse tipo de espada. É capaz até mesmo. De anular completamente. A regeneração de onis fracos. Ou até mesmo. De onis fortes. Dependendo da força do usuário. Alguém como o Ori. Chega a anular a regeneração do Musan. Além disso. A marca tem forte ligação. Com o mundo transparente. Principalmente quando todos os usuários. Tiveram marca para despertá-la. O único que não tinha ela 100% despertada. Era Tanjurukamado. Que atingiu o mundo transparente. Através do estado de abnegação. Ou o que chamamos de território divino. Graças à casa. O fato é que a marca. Leva o caçador a um nível inimaginável. Colocando Hashiras. Que morreria até mesmo. Para a luz superior mais fraca. Sendo capaz de derrotar agora. Onis poderosos. Como o Gyoko. O Rantengo. O Akaza. E o Kokushibo. Ou simplesmente. Fazer em frente a alguém como o Musan. Que mesmo entre aspas. Danificado. Ainda assim. No momento. Era a criatura mais forte e viva na obra. E agora fica a dúvida. Você que está assistindo esse vídeo. Você aceitaria trocar. Grande parte da sua vida. Para morrer aos 25 anos. Pelo poder da marca. Dê sua opinião. Aqui nos comentários. Tchau.